Testar um socão aqui. Vamos testar pra ver se eu acerto aí. Mas tu, eu aposto que tu não enxerga nem a cara dele direito, né? Não, eu vi, eu vi o 3, né? Eu tô batendo no do meio, tá tudo certo. Tá ligado? Eu falei, continua nessa mesma técnica. 3, cara. Pra mim tá perfeito, eu tô batendo no do meio, tô acertando. Entendeu? Então, por enquanto, tá bom. Mas falando sério, falando sério, tu é cegão sem os óculos? Não, ó, vou te falar uma coisa de verdade. Eu sou um cara que eu tenho muita fé em Deus e eu falo isso pra todo mundo e pense que é brincadeira. Se eu tirar o óculos, eu enxergo tipo, meio no mais ou menos ali normal e tal. Nunca me atrapalhou na luta, irmão. Que bom, cara. Nunca me atrapalhou na luta. Sempre tipo, quando eu entro sem um óculos, às vezes eu entro de óculos, às vezes eu entro sem óculos, tipo, depende muito da vibe que eu tô. Às vezes eu quero entrar de óculos, que eu falo que foi o meu nerdzão quando eu tô entrando, eu falo que eu vou entrar cara de bobo mais do que eu sou. E tipo, mano, eu tiro o óculos normal, eu consigo enxergar o meu adversário do outro lado. Deus me abençoa tanto que eu consigo enxergar ao normal. Mas tipo, na rua, se eu tirar, eu fico cego. Fudeu.